Eu sempre gostei da mídia, desde pequena. Costumo contar que o meu pai, para entretenernos, fazia contos gravados, com gravadoras, ainda aquelas velhas, gravadoras grandes, e fazíamos tipo efeitos especiais, com cascata de água, e era a chave da água, uma fada parecia, e abrimos uma caixinha daquelas, que não eram farinas. Era muito criativo, cresci nesse ambiente, que fomentou muito essa parte criativa, e por gostos mídia comecei a trabalhar em rádio, muito pequena, com 12 anos tinha já um programa de rádio. E depois, quando morei numa cidade muito pequena, quando meu pai faleceu, era uma cidade tão pequena, e era tão difícil entrar, porque éramos as meninas da cidade, a minha irmã e eu, que ninguém falava conosco, e eu aborrecíamos imenso. E comecei a falar com umas pessoas do canal de televisão, que tinham aberto a porta no estúdio, e comecei a falar com elas, e eles disseram, por que não fazes um programa de televisão? Eu tinha 14 anos, era completamente absurdo, mas o diretor de televisão viu que eu estava interessada, e chamaram-me para fazer uma prova. E comecei apresentando um segmento que era Mulheres na História, depois passei a falar do cinema, era o filme da semana, e foi muito divertido, porque quando me disseram, eu escrevi um guião sobre isso, ah, o filme é muito bonito, há muito amor. E o meu chefe disse, a Cátia, há mais coisas. Há cenário, há mito em cena, há drama, então comecei a aprender muito cedo, a ver de outra forma. E acho que sempre vou agradecer isso, porque crescer em um lugar pequeno, dá-te essa oportunidade de ter acesso a coisas que não teria, se tivesse ficado na cidade de México, que ela nunca tivesse podido entrar, não é? Em um meio assim. E era tão fácil, que depois eu abria a estação de rádio, como ninguém queria ir os domingos. Diziam, ah, Cátia, tu queres ir? Eu abria, ligava o switch da rádio, punha música, atendia o telefone, também tinha que pôr os comerciais, aqueles cartuchos grandes de comerciais, e todos assim. E isso deu uma imensa, imensa prática. Foi mesmo uma escola muito boa. Depois fiz a universidade, ainda fiz um ano de direito, estava naquela decisão, mas era óbvio que o meu era mídia. Então, mudei para comunicação e ganhei uma bolsa para a Holanda, que foi muito importante também. Era um curso em Radio Netherlands, que eram 12 pessoas de rádio e 12 de televisão, de todos os países do Terceiro Mundo. Então, estávamos África, Ásia e América Latina, estávamos aí representados. E foi incrível trabalhar com pessoas de Ghana, de Nepal, de Papua, Nova Guiné, de Colômbia, Cuba, não é? Que tínhamos algumas similitudes, mas havia países e, portanto, em Sania, que eram completamente desconhecidos. E foi um período fantástico. Tinha professores da BBC, que chegávamos e nos dava um curso profissional para ir a fazer cobertura. E era bom porque podias falhar, não é? Esta história de poder falhar e poder fazer coisas mal, porque se aprendia. Não havia um grado. Então, para mim foi um mundo incrível e um mundo que abriu também a multiculturalidade. Foi muito, muito importante na Holanda. E fiz um internship em New York com Semana Rock e Notícias MTV, que era um programa muito interessante. Depois estive no lançamento do Disney Channel na América Latina, fazer toda a parte promocional. porque os Disney Channel não têm comerciais. Então, havia que preencher toda essa parte. Ficemos desde animação, stop-motion, até reportagens em toda a América Latina com New York, para preencher esse espaço. Então, era muito objetivo, muito desafiante. E muito, muito bom, na verdade. Trabalho em TV Azteca, passei por ali um tempo, mas foi um pouco difícil para fazer reportagens. E, finalmente, esse primeiro período no México, acabei em NEM TV em um programa muito desafiante. Eu era productora associada e era um programa com 200 pessoas no set, 200 jovens. Então, tudo era uma experiência, era um live on tape. Então, desde que o jovem entrava e havia três apresentadores dentro, três fora para quem ficava fora do platô, que nós estávamos nos cinemas, Ciruzo, que são super famosos no México, com pessoas em vivo, celebridades, uma banda de rock. E toda era a responsabilidade minha. Obviamente, tínhamos um diretor, mas era... Sim, foi muito desafiante. E depois de oito meses, a Geo parou e mandaram-nos embora. E aí foi quando vim para Portugal, porque... Engraçado, eu sempre quis viajar. Então, quando nos despidieron de NEM TV, eu ia bater muito dinheiro para não... Para ter terminado um programa, todo mundo dizia, faça a tua... Não, a tua productora, agora, não sei o que. E eu disse, não, não, vou fazer o que nunca consegui fazer antes. Porque não tinha tempo, não tinha dinheiro. Hoje eu tenho tempo e dinheiro. E viaja por Europa em fevereiro, que foi uma coisa... Fevereiro de março, um pouco tonta de clima, mas foi muito interessante. Passei por Portugal três dias só. Quase que não era para vir. A chuva de fevereiro dura e pensei, ah, não volto a Portugal ainda. E não, encontrei uma pessoa fantástica, que depois foi estar comigo em Barcelona e, tipo, não sei... Um surfista muito feliz. E que foi porque eu vim em Portugal. Foi por amor que... Acabei aqui. Aqui em Portugal produci um programa de televisão, chamava-se UNOS, que era um programa sobre multiculturalidade. Era um projeto para três meses e eu produci durante sete anos. E o programa ainda continuou um par de anos mais. E foi um caso especial de reconhecimento, de boas práticas, porque não havia um programa assim na Europa. E fizemos depois muita formação com jornalistas de outros lados e com o Conselho da Europa. Mas, depois, começou a vir na internet só a falar, tipo, dos mil... Será, dos mil e dez, dos mil e nove. E eu já tinha que sair do programa. Há sete anos eu fazia o mesmo programa. A mídia estivemos em diferentes produtoras, então eu também achei que era um momento. E comecei a ver que estava a transformar-se. A transformação para vídeo digital foi muito rápido. apesar do tanto que eu fiz para poder ter orçamentos, acordes a o que era o vídeo da internet, e como eu sabia que ninguém acreditava nisso, comprei o equipamento e editava e tudo isso. Tuve que reconverti-me. Então, vi muito cedo o que isto ia acontecer. As primeiras vezes tive que convencer as pessoas de GEAC, por exemplo, o que era importante para as festas de Lisboa fazer, e o primeiro ano, ah, vamos fazer provas disso. E depois isto explodiu. Eu não tinha que oferecer os meus serviços. As pessoas vinham a estar comigo, sabiam do que fazia. E esses três anos foram muito interessantes. Desde música nos hospitais, não é? Coisas muito mais sociais, até, não sei, a escola de sushi, a primeira escola de sushi, se temos um reality show. Então, eu acho que ele ia percebendo muito rápido esta mudança. Transformei-me logo, porque não podemos continuar com estes orçamentos. É uma comunicação diferente, de uma forma muito mais direta, não é? Não são aquelas entrevistas. Uma coisa, sei lá, cruz pequenos para poder entrar a lugares todos, ser muito ágil, editar no mesmo dia, entregar no mesmo dia. E isso só conseguia ser tu que via as imagens e sabias que precisava. Então, foi muito bonito esta frente. Tanto que, depois voltei ao México, quando foi a crise, como te contava, aqui em Portugal, decidí que era o momento de voltar a México, depois de dez anos em Portugal, e trabalhei para Discovery Channel. E voltei àquele modo de fazer televisão grande, super grande, com aqueles reality shows, não é? Tipo, de passar dias em sets, em dias e noites, não é? A preparar esses shows de conflitos, assim, tudo criado, tudo fácil, tudo... E não consegui mais, sabe? Achei que este aparelho tão grande, de produções tão gigantes, existe, e está bom, e é bom pertencer, mas já... Já não merecia muito, não é? Tanto que saí da Discovery, renunciei, que ninguém renuncia a Discovery. Já renuncia a Disney, já renuncia a Discovery também. E fiz uma conferência, que ainda me lembro, que eu dizia... A televisão morreu, e agora que vamos fazer? Imagina, estamos falando, tipo, sete... Não, não, mais, oito anos. E foi muito engraçado, porque todos os meus nicknames, por exemplo, em todas as redes sociais, eu sou Kasia TV. Que absurdo! O meu próprio nickname é do passado, já quem vê isso, tipo, ninguém mete TV já agora. E foi muito complicado, ao princípio, ver este paradigma, ver como evoluía. Mas, depois, foi um bom desafio. E ver que também a qualidade se transportava de um Discovery, Big Show, grande produção... Por exemplo, o último que fiz o vídeo no México foi as portas dos fundos para o México, não é? E o nível de qualidade... Era incrível, eu te dizer, mas isto é para a internet? Não, não, não. A qualidade chegou ali também, não é? Era um melhor prostético, um melhor cenário, a melhor produção para uma coisa na internet, que é verdade, que agora permanece e permanece ainda mais. Há programas de televisão, que agora já pode acceder, mas há muitos que já não estão lá. E essas coisas ficam... E ficam por aí, não? Os primeiros vídeos de portas dos fundos... Tem milhões de visualizações que continuam a ser impecáveis. Então... Isso para mim foi muito importante ver isso, que a qualidade pode ir a todos lados, que não é por ser uma coisa para o web, que agora é mal feito, não é? É o contrário agora, durante o telefone. E depois estive... Antes de voltar a Portugal há dois anos, também estive na NBC Universal. E especializando muito em grandes contos, em fazer conteúdo para marcas, em encontrar esta... E sobretudo digital, por exemplo. O primeiro desafio que tive foi fazer Chicaí, que era o concurso para apresentadora de e-entertainment, que era o maior concurso de e-entertainment, mas com metade do orçamento e em digital. Sabe se foi como... Ok, obrigada. E então, ter que satisfazer as brands, marcas que entravam contigo, que queriam ter alguma participação, fazer isso... E foi tudo digital. E então... O que fiz? Fiz como... Juro dizer... 72 peças diversas. Havia toda uma calendarização, do princípio, do meio e do fim, para cada um dos clientes. Tínhamos cinco marcas associadas a este evento, que ainda também fosse interessante e apelativo para os jovens, que fosse também por internet, e não uma plataforma para que elas fizeram os desafios. E só depois do concurso final, fizemos um digital day, que foi louquíssimo, com todas essas influências, em um centro que nos deixamos todos, a produzir coisas durante um dia. E foi um trending topic na América Latina. Foi uma coisa incrível, como com a metade do orçamento conseguimos um alcance e um engagement de jovens, muitíssimo maior, né? Claro que isso também desgasta, sim. Tipo, fazes uma vez e fazes isto, na segunda, já as influências não vão trabalhar tanto com marcas. Apercebem-se que há aqui um meio caminho. Portanto, fui muito fortunada de ter feito naquela altura, de fazer isso. Também trabalhar muito com a mão da Samsung, por exemplo, que patrocinou coisas muito grandes, porque patrocinou coisas também sociais. E também foi bom perceber que podíamos com as marcas, promover coisas que faziam sentido, que não são só coisas puteis, ou coisas que não... Sim, sim. É muito bom fazer moda, fazer uma tarde de cupcakes com influencers, e esse tipo de coisas que conseguimos. Na Samba, promovimos a tipo um rapaz que inventou um medidor para o aparelho de medida de insulina, que era superinnovador e que estava a criar um outro espaço, e com ele fizemos uma reportagem maravilhíssima, ou com a melhor dançarina, ou com pessoas que realmente tinham lutado para chegar a donde estavam. Então, acho que essa transformação não só democratizou isso, como abrir uma janela para pessoas que não tinham voz, que não chegavam às canais de televisão. E foi incrível, não é? Agora tu podes dizer... Eu vou com minha câmera, o último que fiz foi no meu bairro, que é na Venda Nova, que é um barro pequenino, que tudo se conhece, e fiz uma reportagem com a senhora do Talio, que não fechou durante a pandemia, porque disse, eu não posso deixar os velhinhos todos cá, sem carne, sem comida. E achei fantástico, sabe? E pude fazer algo quando antes tivesse sido, marca a câmera, quem vai ser, onde vai ser. Era todo um aparelho, não é? E acho que a publicidade, por exemplo, a publicidade tradicional em televisão, já tem até outro nível, de outro nível de história, de outro nível de qualidade, de preço. Tens que fazer essas coisas completamente sorprendentes, e se não, não faz sentido. E agora tens que olhar muito as pessoas e a tua audiência, quase como também criadores de conteúdo, como também aliarte, ver o que está sendo produzido. Tens que estar muito ao dia, e com essas sensibilidades, de saber exatamente o que está acontecendo nas redes, que é super complicado, sobretudo nós, que somos de outra geração. Eu sempre tinha jovens na minha equipa, o meu sobrinho, sabe? Sempre esses referentes para poder estar ao dia, porque senão, não há formas, sabe? Ou seja, tens que ter esses referentes jovens ao seu lado, sobretudo, trabalhar com as pessoas, e agora também, somos agora os mais velhos dos meios, normalmente, onde estamos. E, e sim, sustituí, mas temos que ter muito cuidado, porque também já, é demais, percebes? Usou-se muito essa coisa do branded content de formas também muito grosseiras, não é? É muito difícil fazer branded content dentro disso. Tens realmente que criar esta comunidade, esta relação, esta maneira de criar em conjunto. Não podes só usar a imagem de uma, sabes, de uma influência, tens que mesmo introducirlas no conteúdo, o qual também é complicado, porque muitos destas influências não percebem a dimensão dos mídias, E também da produção e de tudo o que há detrás. Também tive problemas gravíssimos, não é? Por exemplo, para sci-fi, temos toda uma transformação para uma marca de videojogos, não é? Então transformávamos uma influência na personagem. E fizemos, imagina, o molde da cabeça para poder ter o prostético e tudo, que demorou. e o dia antes da produção, disse que uma assistente minha lhe falou mal, e não foi. Com um set, tudo, sabe? Com toda a produção, com tudo feito a sua medida, e são algumas influências, não é? Pessoas que cresceram muito rápido, que não têm nenhuma formação nem tablas, não é? Como era antes, com um actor, com um... Sim, com um apresentador, que chegar lá, e chegar a Ocará demorava muito tempo. e aqueles que chegavam a fazer essas coisas tinham toda uma escola, não é? De o que era produzir, de o que era... implicava aqui, não é? De esse valor da produção. Portanto, também tem novos desafios, e muitas marcas também deixaram de trabalhar com influências por isso, porque percebiam que o risco era gravíssimo também, como imagem de marca, como tudo, não é? Quando eu, nos últimos trabalhos que tive nessas empresas, quando afrontava um novo projeto, eu não pensava só na televisão. Então, tens que pensar... Não sei se é a 360 graus, sabe? Mas, é verdade, é optimizar aquela gravação, naquele momento, naquela produção, e pensar em todos os vídeos. Então, tínhamos que fazer calendários muito exigentes, porque numa mesma semana de filmagens tínhamos que fazer tudo, não é? As questões online, as questões para marcas, as questões para imprensa, as entrevistas para mídia, tudo durante a mesma semana, e pensar em todos esses formatos. E tens que ter essas super polivalências, não é? Saber que é o que está de moda no seu caso, saber que é o que está a dar, mas também, estar muito atento ao TikTok, saber como utilizarlo, e se o Facebook tem uma nova funcionalidade para chegar às marcas, é uma constante aprendizagem, e é super exigente. Eu acho que também, por isso agora mudei tanto, precisava um descanso, porque, sim, chegou um momento que era tão desafiador, tão rápido, tão volátil, tão, sim, tão imprevisível, que eu pensei, ok, tenho que sair e também ver de fora, não é? E também fazer outras coisas, agora estou mais na área social, do qual não implica que não estou e não os mídia, não é? Porque também tenho que pensar em como promover, e sabemos que é importantíssimo a nossa potência digital, então também tenho essa parte importante. E agora estou fazendo uma coisa muito interessante, também produzir com jovens, nós trabalhamos com jovens, é uma fundação, chamamos de Escolas Ocurrentes, é uma fundação que trabalhamos com jovens, e fazemos encontros entre elas, encontros entre diferentes classes sociais, religiões, países, não é? Sobretudo aqui em Portugal, temos visto que um encontro com o Brasil, por exemplo, com o Mozambique, e com as outras, é muito importante, não é? Uno crê que estes jovens agora estão conectadíssimos, segundo tudo, e não, estão muitíssimo mais, com as mesmas pessoas, com a sua mesma tribo, e fechando estes canais de informação, ficando muito no seu mesmo círculo, o qual é inacreditável, mas é o que está acontecendo a todos também, a todos os jovens, não é? Acabamos por ver só as coisas que vemos, só as coisas que o algoritmo diz, e é assustador, é assustador, ou seja, essas oportunidades de encontro são muito importantes, e também, de ver como eles querem comunicar, sabe? Nós temos feito as coisas da nossa maneira, e ver como eles querem falar, é alucinante, porque tem muito mais conteúdo, mas, este grupo de jovens com quem trabalhamos durante um ano, montaram uma conta que se chama Escolas No Oficial, então, plantearam coisas que nunca tivéssemos pensado, não, vamos fazer um live no Instagram, ou domingo, mas, é porque nós não temos nada que fazer, sabe? E pensam de outra forma, e fazem as coisas diferentes, e se enviam, e muito mais fresco, e surpreendem pela maneira que eles falam, acho que estamos super ultrapassados nesse sentido, e se não olhamos de outra forma, e deixamos que, sejam eles quem comunica, estamos perdidos. Só que, claro, é muito difícil, não é? Sempre tivemos o controle, claro, isso funciona assim, não é? Isso se passa assim, temos que estar abertos a, muitas outras coisas, não é? Há uma grande crise mundial, não só por essa revolução tecnológica, por seguirmos, mas também porque as redações perderam um capital grandíssimo, não podem ter aqueles jornalistas, que passavam anos sem formação, que cresciam dentro das empresas, não é? Agora, tem jovens que cobram metade, ou menos da metade, e isso se cobra, sabe? Há muito pouco dinheiro já nas redações, não é? Foi muito complicado para eles, fazer a passagem, para todas as grandes mídias, não é? Fazer essa passagem ao digital, pensar diferente, de um modelo de negócio, que já é um elefante, fazer pequeno, e acho que começam a haver coisas, muito mais interessantes de outra maneira, por exemplo, no México, na América Latina existe este radioambulante, que nasceu da, da, da National Public Radio, nos Estados Unidos, e que são jovens, super formados, e que estão fazendo jornalismo incrível, que não poderia ter sido feito, desde uma empresa, porque sempre uma empresa de mídia tem interesses. Um dia uma jornalista quase me mata, porque eu disse isso, que não havia objetividade no jornalismo, e por sorte, um professor defendiome, que estava presente naquela conferência, e disse, sim, nos fazemos o máximo possível onde dentro podemos. É o que fazemos em qualquer mídia, o máximo possível onde estamos, porque há sempre interesses de negócio. e então quando surge este grupo de jornalistas, que ademais são crowdfunded por os ouvintes, e que têm a liberdade de criar exatamente o que querem, e de falar com decisões que querem, isso para mim é super alicante. Sei que há muitas coisas, e nós temos que ser os primeiros, a desemparar as cadeias de fazer essa informação, nos chats da família, de falar com os jovens, e fazê-los pensar diferente das coisas, de abrirnos ao diálogo. Não só dizer, isso é a verdade, temos que ouvir, porque às vezes as pessoas acreditam em coisas que ouviram, e enquanto já ouvimos mais, sem desacreditá-los, os jovens começam a dizer, que isso não está muito racionado, mas às vezes não podemos ser tão fechados à única verdade. Temos que construir a verdade juntos. Mentiras que se convertem em verdades, e já vimos o que é a questão, mas também é isso, se não há diálogo, se nos fechamos no nosso espaço, se falamos com as mesmas pessoas, que acreditam no mesmo que nós acreditamos, e não ouvimos a dizer, e vai acontecer o que aconteceu em outros países. porque quando Trump tentou, nenhum líder pensou que isso ia acontecer, porque ninguém tinha falado com aquelas pessoas da América Profunda, que estavam profundamente revoltadas, e que tinham notícias, ninguém falou com elas, ninguém ouviu essa outra verdade. percebe? Então, o que a mim preocupa, isso é um monte de coisas. Temos de verdade, não ser os primeiros em desmentir, em ter uma segunda, terceira, quarta versão dos factos, talvez, nutrirnos de diferentes mídias, ver as coisas de diferente maneira, mas também é isso, temos de ouvir, e acho que nós estamos ouvindo uns uns aos outros, e em Portugal sobretudo, vai ser muito importante, depois das eleições, e depois do que estamos a ver crescer, em Portugal que é super perigoso, é um Portugal que está mudando muito rápido, e que coisas que já tínhamos avançadas, vão sair em retrocesso, e temos de ter muito cuidado, se queremos manter este nível de coesão social, este nível de tranquilidade, este nível de paz, de paz, a paz se constrói dia a dia. Não, totalmente, é muito complicado, é o mesmo que as productoras grandes, estes aparelhos gigantes, que também as universidades dão extensos aparelhos gigantes, é muito difícil conversar, e tipo, o ves contigo próprio, tu talvez, abre-se um pouco, as novas tecnologias, a o que está acontecendo, estás atento, e meio consigues seguir a onda, quantos amigos da nossa geração tem, que já, ah não, já não sou bom com isso, e desisto, isso que está acontecendo, não podemos desistir, não podemos deixar de olhar as coisas que estão acontecendo, porque então, estamos fritos, tipo, não conseguimos acompanhar a realidade, e acho que é muito o que acontece com a educação, é muito difícil, sobretudo em Portugal, ainda é demasiado vertical esta relação entre professor e aluno, este medo de perder autoridade, e não comunicar como pares com o linguagem, isto tem que mudar super rapidamente, agora sabemos que aprendemos por vezes mais, desde algumas coisas, e a nossa experiência também serve para outras coisas, esta linha entre a verdade, entre o que deve ser feito, o que é correcto, o que é ético, e o que, não, isso sim, que segue existindo, e não somos quem podemos fomentar isso, mas temos que começar a falar o seu próprio linguagem, e entender o que está a passar, e deixarnos ensinar também, sabe, ter essa humildade, de dizer, ok, não sei como funciona isto, ajúdame, ajúdame a entender o que está a acontecer aqui, e para uma escola, para uma escola tradicional, fazer isto, questionar todos os pilares, em que está sendo construída a autoridade, por isso é tão complicado, mas de verdade, nos fizemos um encontro em 2018, chamado Cidadania, onde os jovens durante uma semana, jovens de diferentes escolas, 120 jovens de duas escolas diferentes, em Cascais, os jovens, e falavam, e encontravam dois problemas, nas suas comunidades, e percebiam que era comunidade, através deste encontro, e o problema mais grande, era o suicídio juvenil, que não tem imaginaria, e sobretodo, numa sociedade tão privilegiada, mas é um problema muito grave, a saúde emocional, é um grave problema, agora com a pandemia, por todos estes preconceitos que temos, com falar das emoções, mas falar dos sentimentos, que também temos que mudar, e o segundo problema era isso, que a educação não existe nada, a educação, e na pandemia, foi óbvio, todos os pais viram, é que, era um miúdo, enfrentar um computador durante oito horas, é surreal, não há forma, e não acompanharam, não há havendo tantas ferramentas, mas é uma aprendizagem para todos nós, e a educação são os primeiros, a ter todo este problema, mas eu volto ao essencial, mesmo que temos que fazer todas essas mudanças, voltar ao essencial, a criar espacios de encontro com os jovens, a ouvir o que tem que dizer, a ouvir as suas necessidades, a darles voz, que não estamos a dar, estamos outra vez a tentar, encaixar toda a forma da universidade, em um formato que não o contém, que não diz nada, e é isso, voltar a ouvir as suas necessidades, e sobretudo aos jovens, porque senão vai ser um grande problema. Essa objetivização da mulher, como falas, que tem vindo desde nossos tempos, mas agora é muito em todo lado, o fenômeno, por exemplo, de OnlyFans, é aterrador, quando fui ao México, falei com meu sobrinho, que tinha amigas suas da escola, que ganhavam dinheiro, meninas que não precisavam, mas ganhavam coisas assim, mostrando seus corpos. Este acesso, esta facilidade, perdeu-se como um ecânimo digital, as pessoas pensam que não é real, quase, sabe? E para jovens é muito difícil fazer esta distinção, que é algo que fica, que está a dar o seu corpo, sabe? Perdeu-se esta barreira, este limite com esta coisa de ser virtual, e perdeu-se isso, também da propriedade do corpo, não é? Quase que se cedem as fotografias a todas as redes sociais, sem saber, estamos a ceder tudo o que estamos a colocar ali. E ali se falta muito a educação, não é? Com as jovens, de saber o que está acontecendo, olha, por exemplo, as práticas, não é? De pessoas que passaram por isso, e de conhecer mais esses casos que não conhecemos, conhecemos muito os casos de sucesso, mas não se fala tanto de casos terríveis que acontecem, não? Com as jovens que não podem por uma demanda, que não tem legislação que elas cubra, não tem proteção nenhuma. E conhecer isso ajuda, por exemplo, no México, o caso Olimpia, de uma jovem que o seu vídeo sexual se viralizou, um namorado, um ex-namorado, e foi terrível, a jovem tentou suicidá-se três vezes, não podia sair da rua, foi chamada gordibuena de vários lugares, e foi um processo muito grande, que contou com o apoio da família, e a família lhe ajudou, e agora é uma lei olímpia que protege a qualquer miúda que passe por isso. E é brutal o que ela teve que passar, e é fantástico que conseguiu ultrapassá-lo e chegar até esse ponto, não é? E ajudar as outras. Sabia que não podia deixar que outra miúda passasse pelo que vai passar. Mas é isso, nós falamos do mal. É como a positividade nas redes. É tudo bonito, é tudo sorridente, quando se fala de algo mal. e isso é terrível para as pessoas. Não somos feitos de coisas boas e coisas más, não é? De alegrias e de tristezas, e as tristezas são parte do que somos. E eu tenho muita consciência disso, porque um amigo um dia se inventou suicidar e me disse, sabe? Diz que pessoas assim, que podem todos felizes, fazem daño, tem que ter cuidado. E quando ele me disse, é verdade, não pode sempre, há que falar das tristezas, há que falar das nossas dores também, para que também os jovens possam abertamente falar disso, não é? E é difícil tirarte esta máscara e dizer, olha, é por isso. sempre acho que as pessoas gostam de ver coisas humanas, tipo, quando fazes uma entrevista e alguém para para pensar, excita, reformula ideias, contradiz, sabe? Estas coisas que só os humanos fazemos e que as máquinas não fazem, gostas de ver, fica quase que refletido na outra pessoa, sabe? ah, eu também faço isso, a maneira de mexer, comecei a ser tudo tão genial, sem erros, sem... sem esta humanidade, eu sinto que vai perder a atração. Muitos diziam quando fazíamos um programa sobre multiculturalidade, ah, não, mas ninguém gosta de ver pessoas diferentes na televisão. Que mentira! As pessoas adoram saber mais do que é diferente, do que faz, que viste de outra maneira, que cozinha de outra maneira, sobretudo os portugueses, sabe? Gostavam imenso disso. E acho que esta riqueza humana, sabe? Todas estas contradições, todas estas coisas que nos fazem que não são diferenças, no final vão ajudar e vão triunfar, sabe? Mas temos que ter pessoas abertas a por isso no ecrã, não é? Ainda temos e começam a ver coisas diferentes, mas continuamos a ser o mesmo, não é? Mas, eu acho que, que ao final a diferença, a humanidade, esse contato vai triunfar perante isso, de alguma outra forma, não? Vai gostar mais de ver um debate com alguém que realmente pensou, e que discutem com o outro e chegam a um ponto em comum. Mas claro, tem que fomentar isso, porque o outro é mais fácil, é mais barato, não é? É mais prático. Não tem chatices, não tem trabalhadores que têm sentimentos, que têm problemas, que têm doenças, não é? Sabes que tudo pode ser usado para bem e para mal, acho. Tudo o que tem sido criado até hoje. Eu tenho muita esperança na humanidade também. Eu acho que senão não teria sentido acordar todos os dias e fazer coisas. e eu acho que encontraremos a forma, não é? De usar isso da melhor maneira. Temos que seguir procurando. E vai haver sempre coisas mais. E vai haver sempre pessoas que, por poder, e por obter mais dinheiro, ou por obter coisas, vai querer. Mas é isso. Temos que romper com esta lógica, não é? De fazer coisas e ter coisas para ser alguém. Temos que voltar ao contrário e saber quem somos, e começar a trabalhar mais o ser. Mas há que criar espacios para isso. Também nos mide, também em todos estes lugares, não é? A repensar, a pensar em nós de maneira diferente. A voltar a olhar nos meus olhos, não é? No zoom, não desligar a câmera. Olhar a quem está a falar. Talvez, ok, esta é a realidade e vai mudar, e outras coisas mais. Continuemos a ser humanos em todos estes contextos, não é? Com todas estas ferramentas. Não deixemos de lado sempre o essencial que um encontro com outro. Como fazes tudo nisso, não é? Al final, o que tu fazes, não é? Estas a fazer também oportunidade de todo. Esta parte que fazes entrevistas. E mesmo conhecer a outra, conhecer as pessoas que opinam. Acho que é super importante. E mesmo, se talvez me ha visto como em um canal por muitas pessoas, quem vê, não vê de outra forma. Isso é o público. Então acho que continuamos a ser. Tchau. 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 Tchau.